Finalmente eu tô de volta no Need for Speed World depois de uma cota, véi, de tempo. Caraca, eu tô rico, mano. 1 milhão e 800 mil. Na verdade, rico eu acho que não é a palavra muito certa, porque as personalizações aqui custam muito, muito dinheiro. Mas deixa eu dar uma olhada aqui, cara, ver o que tem de carro aqui pra comprar. Se bem que eu tenho vários carros bons aqui, de classes diferentes. Porque aqui é assim, você personaliza por cada classe. Pode ver aqui, ó. Classe E, D, C, B, enfim, até a S2. Mas, cara, aqui tem uns carrinhos bons. E tinha um carro que eu queria comprar, que era o GT-R. Só que é muito caro, véi. É muito, muito caro. Deixa eu ver os carros que eu tenho na garagem, que eu nem lembro mais. Nissan, Fiat Uno. Mano, eu tenho Uno. E o Uno tem body kit. É isso aí mesmo. Nissan 240. Tá bonito, hein, cara. Esse Nissanzinho aqui, ó, vocês têm que admitir que tá bonito. Agalardão. Ferrari Califórnia, que é muito boa, muito rápida também. Custo muito caro pra... Pra tunagem dela. Mas ela já é o quê? Classe A. Agalardo é classe B. Caraca, eu podia inverter isso, hein. Podia fazer agalardo classe A e deixar a Ferrari classe B. Porque eu prefiro mais agalardo. Mais rápida. Mas, enfim, vamos manter aqui por enquanto. Vamos sair do abrigo. E, de novo, eu quero mostrar pra vocês, que estão, de repente, aparecendo no vídeo aí agora. Como é, cara. Olha, são duas horas da tarde. E olha isso aqui, mano. Isso aqui é tudo player on, tá? Eu sempre gosto de mostrar isso quando eu vou gravar o Need for Speed World. Pra galera ver que é, sim, populoso o negócio ainda. Isso é um servidor só, tá? Eu jogo no World Unit, que é muito bom o servidor. E, bem, tem uma galera aglomerada aqui, pô. Provavelmente eles estão fazendo uma corrida. Aqui tinha um cara aqui comigo agora há pouco. Se bem que ele tá aqui ainda. Tá aqui pra trás. Mas vamos fazer uns eventinhos, cara. Na verdade, assim, eu preciso farmar uma graninha. E aqui você tem opções de multijogador ou um jogador. Óbvio que a multijogador é muito mais legal, né? Porque você chama seus amigos pra jogar. Como agora eu sei que eu não vou conseguir encontrar BRs. Inclusive tem aqui, ó, o chatzinho, ó. Você abre o chat, ó. Tem um canal só BR. Você vem aqui, filtra, coloca BR. E você entra num canal onde só tem brasileiros, tá? Como tem poucos BRs on, mano. Olha isso aqui. Isso é tudo player spawnando, tá? E eu vou jogar sozinho aqui. Só pra gente farmar uma graninha. Porque eu sei que eu vou precisar de bastante grana depois. Pro que eu quero fazer no futuro, que é comprar outros carros. Então, bora farmar uma graninha aqui no World, rapaziada. Deixa eu tentar largar perfeito aqui. Ah! Ué! Ok! Bem, eu me recarreguei de power up. Eu tava sem power up. Então eu dei uma recarregada antes mesmo de começar o vídeo. Pra não ter que fazer... Caraca! Pô, até o boot, que é o boot, foi pego dos prevenidos. Imagina eu, né? Ainda tô em seg... Ah! Eu ia falar, ainda tô em segundo, pô. Os caras meio que erraram o caminho. Então já vamos começar a usar os power up em cima dos caras aqui. E vambora. Pô, sprintzinho, esse sprint que não é tão longo. Então vamos tentar pegar pelo menos um top 3. Mas óbvio que eu vou atrás da vitória, né mano? E eu vou usar o power up possível aqui. Vou usar o imã de tráfico. Mas também não vi muito tráfico aqui na rua. E vambora. Ah, ali ó, deu certo. Deu certo. O imã deu certo. Boa! Vamos por aqui, que provavelmente é o melhor caminho. É a... Nossa! Mano, o cara quicou na minha frente, literalmente. Vamos pra primeiro. A parte boa é que eu conheço essa parte da pista aqui. É... Se eu não me engano é aqui que a gente enfrenta o número da 9, da blacklist no must. É aqui nesse traçado que você faz um drag com ele. Então eu conheço... Óbvio que eu conheço esse mapa aqui, na verdade, de corner, cara. Só que eu não conheço muito os traçados de corrido do... Do world ainda. Vou usar um nitro aqui agora. E ó... Até por usar nitro, por fazer umas coisinhas básicas, você vai ganhando conquista. E as conquistas são bem importantes pra gente ganhar grana. E... Comprar carros. Às vezes você ganha carro mesmo. E principalmente pra quem tá começando agora. Inclusive, pessoal, vocês que querem começar a jogar o Need for Speed World. Tem até competição, mano. Tem o Passos, que é um inscrito meu. Ai, caramba. Eu usei o imã. O imã foi no cara, mas me pegou também. Ah... Eles... Até competição tem isso aqui, cara. Até competição você acha. Caraca, eu vou ficar em segundo mesmo? Poxa vida, que muxo. Mas tá, vai. Segundo lugar, pelo menos, a gente ganha uma graninha aqui. É, 10 mil não é uma graninha, né? Uma grana até que é razoável. E beleza. Vamos já pra próxima corrida aqui. Ah... Ah, isso aqui, ó. Teve algumas pessoas que ficaram na dúvida do que é isso aqui. Isso aqui é uma caça ao tesouro. Cara, você tem que coletar todos os diamantes. Se eu não me engano, são 8 diamantes que você vai coletando aqui nessa área, nessa região. É só procurar. Que você acha bem facinho. Porque mostra, inclusive, no mapa onde estão os diamantes. E cada vez que você coleta tudo, você ganha alguma coisa. Algum prêmio, alguma conquista. E, cara, olha isso aqui. É um tanto de gente on, mano. Você é louco? Por que tá todo mundo parado aqui? Agora eu fiquei na dúvida, viu? Será que eu tô na corrida? Sei lá eu. Ah, vamos... Pera aí. Deixa eu ver aqui. Inclusive, eu tô pensando em fazer umas lives dele em breve, tá? Em breve eu volto a fazer live. Deixa eu ver se esse aqui é grande. É, esse aqui é grande. Vamos... Vamos um jogador mesmo? Vamos lá. Vamos formar grana. E é isso. Pô, 2024, cara. Eu gravei o primeiro vídeo disso aqui. Se não me engano, foi em 2022. E, véi, naquela época já era lotado. E impressionante. Isso continua, sim. Poxa, mas de novo eu não consegui largar perfeito? Nossa, tem um caminhoneta correndo aqui, cara. Vamos lá. Os caras são bem tranquilos, ainda bem. Sai de terra. Já vou usar o nitro, já vou usar tudo de uma vez só. Vai tentar me desvencilhar dos caras que estão lá atrás. O bom é sempre correr olhando o mapinha ali, mano. Mas quem disse que eu consigo fazer isso? Aí, mais uma experienciazinha ganha. Mais uma conquista de power-up. Eu já vou mostrar pra vocês como é que funcionam as conquistas ali. Como é que... Abre, como é que desbloqueia as conquistas. É bem easy. Já vou mudar o momento de tráfico de caras no car aqui de novo. Já vou usar o nitro de novo. E vambora. Esse trecho aqui, se eu não me engano, é do nitro para speed de carbon. Parte do carbon. E, caraca, eu procurei um botão pra olhar pra trás, mas não lembro qual que é, não. Tá de vez que eu tô mais aberto. Vou deixar você passar pra você bater pra eu te passar de novo. Isso. Agora ele vai me passar de novo. Caraca, tem umas pistinhas que são bem complicadas. É muito cotovelinho, cara. E se o carro não tá bem... Bem equilibradinho pra corrida, fica difícil pra fazer. E tem esse macete do nitro também. Tipo, você solta o nitro. Se você tá numa curva, assim, aparece uma curva. Por exemplo, você soltou o nitro e aparece uma curva. Você pode tirar o dedo do acelerador e acelerar de novo. Que ainda vai ter um restinho de nitro. E, caraca, ganhei mais uma conquista de power-up. Tá cheio de conquista ali já, só de power-ups. Beleza, voltamos pra segunda. É só eu caprichar um pouquinho, cara. É só eu caprichar um pouquinho, eu levo essa corrida aqui. 94%, é. Vai ficar meio difícil aqui, mas vamos tentar. Ah! É. Pô, de segundo de novo. Tô me sentindo no Vasco aqui, cara, nesse vídeo. Mas vamos lá. O importante é a gente tá ganhando grana. Beleza. Tô tentado em fazer isso aqui, cara. Mas não vou fazer, não. O que que são esses eventos aqui? E agora eu fiquei curioso. Tem uns eventos dourados aqui também que eu fiquei curioso. Do que se trata isso? Nossa. Cara, essa... Acho que é o eventinho mais rápido que tem aqui. É esse aqui, cara. Ó lá. Acho que é só fazer essa curva. E acabou já. Já tá em 50%. Eu nem comecei a correr ainda. Vamos ver aqui. Ai, caramba. E é isso. O evento é tudo isso aqui. Só que eu vi dourado ali, cara. Fiquei pensando, mas que caramba que é isso ali? Ok. Ganhei, né? Pelo menos isso. Não sei se é desafio de tempo. Vocês que sabem, comentem. Sempre tem a galera que manja bem disso aí. Que vem comentar nos vídeos, mano. Fortuna. Evento teste. Ah, tá. Ó, é tudo teste. Ó. Headless speed test. Top speed test. Test, test. Não quero fazer teste, não. O que que é isso aqui? Fortuna pursuit. Será que tem como eu fazer essa fuga sozinho? Na verdade, só tem que sozinho. Vamos ver isso aqui, cara. Fiquei curioso também. Tem algumas coisas que eu ainda tô explorando no jogo, tá? Ah, é só da fuga? Easy peasy. Caraca, eu acho que é a primeira fuga real que eu vou fazer nisso aqui. Comecei bem, como vocês puderam ver. Vambora. Aqui não, aqui não, aqui não. Caraca, onde é que tá o Freidmon? Achei. Caraca, por que o Freidmon tá no L1? Vambora, vamos da fuga, vamos da fuga. A polícia não é que nem do Must. Aqui tá mais pra um Need for Speed Carbon, vai. Pelo menos agora eu posso usar esses outros power-ups aqui. Se a polícia ia vir, dá pra dar uma meia dela. Sai fora. Nem sei o que que é isso, mas... Sai fora, velho, não. Eu uso, hein, polícia. Eu tenho tempo pra dar fuga? Eu acho que eu devo ter tempo pra dar fuga na polícia. Se bem que ali só tá tempo corrido, né? Então, vambora. Vem tranquilo, polícia. Tem medão. Pela rodovia. Eu adoro dar fuga na rodovia, cara. Não sei porquê, mas eu gosto. Agora eu vou guardar aquele jamanto ali. Se aparecer um bloqueio, eu já uso. Ô, caminhãozinho. Ô, caminhãozinho. Beleza. Uh, 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 fuga. Acho que não me pegam mais não. É, foi até fácil, viu? Achei que ia ser um pouquinho mais difícil. Se bem que a polícia me achou ali, de novo. Vambora, vambora, vambora. E... já era. Né? Não? Não. Não, já era. Caraca, mas eu passei que passei triscando a viatura. Eu precisava daqueles pontos de cooldown, mano. Ai, 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 o que que deu? Ah, fugiu. Ufa, caraca. Ó, tem um BR entrou aqui, ó. O Raycon. Ah, oba. Ah, oba, mano. Salve. Ganhou uma graninha. Enfim. Ok. Tá, vamos ver as conquistas que a gente tem aqui pra pegar. Sai, mapa. E vamos ver, pô. Eu ganhei umas conquistinhas aqui. Que raids de conquistas foram essas aqui? Tá, peraí. Com recompensas pendentes. Vamos lá. Tem cinco recompensas pendentes. Power up. Power up, jogando out. Spoiler. Spoiler. E power up, né? Power up. Ok. Nenhuma recompensa assim, né? Mas tá bom demais. Ó, o que que eu falei pra vocês, ó. Caça ao tesouro. Pegue todas as joias. Quinze joias, tá, pessoal? Nem lembro quanto eu tinha falado antes, mas são quinze. É bem fácil. Agora, vamos ver. Ó, tem mais eventos da polícia aqui em cima. Mano, é muito bom isso aqui. Inclusive, voltem a jogar, pessoal. Voltem a jogar. Quando eu for fazer live online, jogando online, vocês colam junto pra jogar com a gente. É sempre muito da hora, tá? Sempre quando eu faço underground 2 ou... Enfim. Seja underground, seja este aqui. Esperamos que em breve apareça o Need for Speed Carbon também, pra gente poder fazer. O Need for Speed Carbon online seria bem legal. Ah, evento de classe industrial, mas... Eu quero entender porque fica douradinho alguns eventos. Vamos entrar nesse aqui. Um jogador só. Vamos ver qual que é. Eita, o Brian tá do meu lado aqui, pô. X1 com o Brian, então... Vamos, Brian. Ah, tá de brincadeira, cara. Eu sempre tomo muito cuidado pra arrancar perfeito, mas não consigo. Vamos jogar uma trap nos caras. Como eu não lembro como eu olho pra trás, é até meio perigoso ficar caçando aqui. Porque vai com perto... Ah, achei. Achei. Agora vai ficar bem mais fácil. Ah, tem que melhorar minha linha, cara. Vem aqui e daí fecha. Isso, garoto. É assim mesmo. Esses caras vêm aqui e vêm babando, mano. Duas voltinhas só. Vambora. Traçado é bom. Traçado de novo eu conheço. Então fica bom pra nós, né? Essa subidinha aqui quebra um pouco, cara. Tem mais uma curvona pra direita que é subidona também. Busquei o cara aqui. Mas ó... Ó o Brian. Ô Brian, volta aqui, pô. Vocês podem ver que os boots, eles são bons. Os boots foram bem equilibrados aqui. E não tem power-up pra usar nessa aqui. Vale lembrar também. Que é coisa na raça mesmo. Bem fechado. Cara, dá pra ganhar, hein? É só o caprichão um pouquinho mais. Ah, não. Esse é o problema de ficar olhando o carro da frente também, viu? Em vez de cuidar da própria corrida, você fica cuidando do cara da frente. Às vezes você acaba cometendo o mesmo erro que ele. Vamos lá, sem desanimar. Ainda vai ter o trecho de subida ali que pode dar bom pra nós. Esse atalhinho ali eu vi, mas eu não quis pegar porque parece ser meio troll. Caramba. E é aqui que a gente tem que se sobressair agora. Tentar abrir bem e fechar bem também. Deu boa. Vamos ver se dá pra buscar e passar. Rapaz. Que lindo. Melhor maneira de finalizar o vídeo que essa eu não teria. Caraca, que da hora, velho. Essa corrida foi muito boa. Essa eu vou ter que admitir que foi muito boa. 12 contas a mais. E um power-upzinho. É isso, pessoal. Eu aguardo vocês aí no servidor World United pra gente jogar junto.